Bom dia a todos. Para quem não se lembra de mim, há 50 anos atrás, tinha 15 anos, talvez menos de 50 mil, ganhei uns anos de orgulho. E fazia parte, digamos, daquilo que nós dignávamos por uma minoria, por uma corrente minoritária, que eram os unitários, que era a UEC clandestina. E era desse grupo que eu fazia parte. E, para honrar esse período, também vou... Há alguns apontamentos que eu tomei, são divergentes, são diferentes. E, por isso mesmo, tem alguma piada a falar sobre eles. Acho que são importantes, porque contam, talvez, algumas coisas que aqui ainda não foram abordadas. Disse ao Rui e ao Miguel Mira, quando me convidaram, que tinha-me afastado da organização política a que pertenci com orgulho, com prazer, por volta ali no ano de 79, e que abracei a minha vida estudantil e depois profissional na área da música, até hoje. Não deve faltar muito para acabar. Mas, sempre na música, sempre na cultura, sempre a representar artistas, a organizar eventos, a editar coisas. E, não tendo nenhuma minoritância partidária a partir dessa data, mantive-me, no entanto, atento, ativo e solidário, portanto, com toda esta área a que muitos de nós pertencemos, digamos. Nós falamos da esquerda genericamente. E, isto apenas para situar e explicar, que disse ao Rui, que não venho aqui defender nenhuma posição de uma organização que já não existe, portanto, e que nem sequer pode ser defendida. Venho apenas dar a minha visão pessoal daqueles tempos, daquele período, tendo em conta que é uma visão, desde o ponto de vista, absolutamente pessoal, e, provavelmente, com algumas falhas, com algumas imprecisões naturais, de quem não é um estudioso académico de todas estas áreas. Dito isto, e só para ainda perceberem melhor, também fui sempre um homem mais virado para o futuro, mais para a zona da criatividade, coisas novas. E, portanto, as minhas visitas ao passado são, ou por interesse histórico e cultural, teórico, mas nunca revivalista. E, portanto, chegámos... A minha lembrança do 16 de dezembro era quando nós estávamos juntos, em certos almoços, e chegou ao ponto de ter quatro, cinco companheiros de trabalho com quem trabalhei 40 anos, como o Pedro Lester, nos Irmãos Lobo, o Nunes, que só há coisa de dois, três anos, quando se começou a falar dos 50 anos, é como apercebi que tinham estado presos comigo, alguns na mesma cela, e disse, não acredito nisto, trabalho com estes gajos há 40 anos, o Pedro Lester tem-me na mesma cela que eu, e só falámos disto há dois anos, e com os outros a mesma coisa. Portanto, clarificando isto, queria, então, dizer-vos qualquer coisa que eu preparei, pensando nisto. E a primeira coisa que me vem à cabeça, e esse era o título desta comunicação, era que nós éramos todos, todos nós, uns meninos, uns meninos da linha, meninos do Lisboa, de Almada, de Sintra, éramos aquilo que nós sempre considerámos, éramos uns putos. Éramos uns putos ao lado dos maiores do ensino superior, dos adultos, de tudo isso. E parece-me surpreendente pensar que, como miúdos dos 13, aos 16, 17 anos, como aqui já foi focado, como nós já estávamos tão, parece-me surpreendente pensar que já estávamos tão envolvidos e mobilizados na luta política e associativa, com o objetivo de mobilizar cada vez mais gente, mais pessoas, mais estudantes, com o mesmo propósito. Mas, na realidade, não é de todo surpreendente. Não é porque o regime impugna-se na nossa vida e, por isso, éramos absolutamente inconformados com a repressão, com o conservadorismo, com as injustiças sociais, com a guerra e com a censura. Em síntese, éramos, na realidade, claramente contra o regime. Estávamos conscientes da ação, da ação que tínhamos e que desenvolvíamos e dos riscos das nossas práticas. Éramos putos, mas éramos conscientes, corajosos, éramos destemidos, éramos solidários na luta e generosos nos propósitos. É a minha opinião profunda e que nos engloba a todos. Teríamos tempo há de caro, bastante caro, nas nossas vidas pessoais, com os processos que nos moveram, pela prisão e as perseguições que se seguiram. E, verdadeiramente, não foi bem pior, porque o 25 de Abril salvou-nos de descobrir essa realidade. E essa realidade eram os processos disciplinares que já tinham começado, era a proibição de estudar no ensino oficial que já tinha acontecido para alguns e que iria acontecer para os outros, era a clandestinidade ao exílio voluntário conforme as situações de algum, era a prisão ou a incorporação forçada nos batalhões disciplinares, era a nossa entrada na guerra a partir dos 16 anos, que já era possível, se assim fossemos condenados nos tribunais. E, portanto, esse era o nosso retorno. E é por isso que eu digo e repito e acho que é muito importante dizer que o 25 de Abril foi um dia verdadeiramente extraordinário na nossa vida. Mudou a nossa vida, a vida de cada um dos presidentes que aqui está, de todos os outros que nos rodeiam, e dos jovens resistentes de todas as cores e feitivos, das organizações políticas e oposicionistas que trabalhavam connosco e naquela altura. Éramos uns putos, éramos jovens, éramos meninos na idade, mas éramos jovens, adolescentes e quase adultos à força. Olhando para trás, acho que todos nos pedimos e devemos orgulhar do esforço, da luta política e associativa que desenvolvemos. Acho que é fundamental, não nos esquecemos disso, acho que é fundamental passarmos essa mensagem a todos os que nos rodeiam. E quem é que éramos nós? Nós, a malta desta corrente da unidade estudantil, dos unitários, quem é que éramos? A realidade, quando pensamos num jovem adolescente, temos que pensar que existem muitos paralelos nos jovens, que não se cruzam, que por vezes coexistem e por vezes interligam-se e no seu conjunto verdadeiramente moldam-nos, moldam-nos a vida. A família, os amigos, a rua, o bairro, a escola, as aprendizagens, a vida cultural e política são para muitos, eram para muitos, adolescentes, mundos verdadeiramente paralelos. Às vezes cruzavam-se, outras não, outras misturavam-se, mas eram mundos paralelos. Não há nenhum pai, já somos todos pais, todos nós não conhecemos os mundos dos nossos filhos. Conhecemos um, o outro é treta, o outro vamos a descobrir mais tarde. Nós também tínhamos exatamente essa situação. Tínhamos mundos paralelos na nossa vida. A nossa participação e a nossa visão e a ação foram claramente marcadas, na minha opinião, pelo contexto social, pela origem social da família, dos amigos, pelas escolas por onde passamos, pela educação recebida e experiências adquiridas. Não era indiferente, na altura, hoje também não. Ser filho de pais já integrados no movimento oposicionista, ser nascido num ambiente mais ou menos intelectual, com acesso à estrutura, à educação, ser filho de famílias sem acesso à educação e, claramente, mais desfavorecidas, ou ainda ser filho de famílias mais favorecidas economicamente. Muitos destes elementos que compunham esta organização e de outros, que aqui estão, de vocês todos, eram filhos de resistentes oposicionistas de um gazado. Vários tinham pais e irmãos que passaram pelas prisões do regime, sofrendo bastante. Outros, filhos de casais formados, intelectuais, homens e mulheres de cultura. Outros também, nada disso, estavam ali a fazer, à primeira vista. Mas o nível de informação e formação política era, por tudo isto, bastante grande e esclarecido. Estes jovens, que formaram um núcleo fundamental e dirigente da futura corrente unitária e da UEC, que atuava no movimento estudantil, tinham pais. Tinham pais oposicionistas, como todos, claro. Oposicionistas conhecidos como Varela Gomes, a Maria Eugênia Varela Gomes, o Nuno Portas, o Emílio e o Furi, os Abreus, que eram oposicionistas com passagens nas prisões e empenhados nas lutas. Eram pais dos futuros líderes desta organização e da corrente associativa. Sem falar, sem citar, sem esquecer, muitos outros que conviviam com a mesma realidade. Qualquer que fosse a corrente política, é que pertencia. E aqui temos muitos que eram dirigentes e que também tinham pais oposicionistas que passaram pelas prisões. E nada disto, nada destas correntes tinham tido as coerências, as incoerências também, as práticas, sem toda essa contribuição, sem todo esse passado. Portanto, na minha opinião, foi fundamental. Em todos, relevava a consciência de que era preciso mobilizar e atrair e organizar muito mais gente para a luta. E queria destacar três aspectos que, para nós, os unitários, os UEQs, e, na minha opinião, não estou aqui a defender absolutamente nenhuma posição, nem da UEQ, nem do Partido Comunista. Portanto, longe de mim é isso. Estou a dar-vos a minha interpretação daquilo que me lembro, daquilo que eu pesquisei. Depois deste senhor aqui ao meu lado, me ter dito, atenção, Miguel, cuidado com as memórias falsas, tens de ter atenção, e é verdade. Foi preciso do meu trabalho para relembrar muitas coisas, muitas pequenas conversas, em particular com o Pedro Filipe, e ler umas quantas coisas que ele me sugeriu e outras que fui descobrir. Mas, obviamente, o primeiro grande destaque para eu olhar para o MAES, para o Movimento Estrativo no Ensino Secundário, é todo o movimento oposicionista da resistência ao regime, em particular, as tertúlias, as associações, os cineclubes, o Movimento Associativo do Ensino Superior, porque, apesar de nós, no MAES, sermos uma realidade claramente distinta do Ensino Superior, sem o que aprendemos, sem o que vimos, e sem um certo apoio, um certo nível, também não seria, teria sido a mesma coisa. As eleições de outubro de 73, a CDE e a UEC marcaram profundamente os jovens desta corrente a que pertenciam. Falar da CDE aqui, de repente, cai com uma coisa diferente. Naturalmente, o Partido Comunista da altura defendia que vinha de se usar aquelas eleições para trazer mais gente e essas coisas todas. Foi o que nós fizemos. Era ali que estávamos integrados e foi isso que verdadeiramente aconteceu. Tentos jovens eram jovens de origens sociais muito diversas, a maioria do Lisboa, do Eiras, Cascais, e conhecermos-nos no final dos anos 60, 70, tínhamos 12, 14, 15 anos. Por aí, um ao outro mais velho, mas basicamente era o que foi aqui bem retratado, corresponde ao retrato que foi visto aqui da prisão. No meu caso, eu conheci-os depois de passar por uma estrutura de discussão e informação política promovidas pelo Pedro Ramos da Almeida, pela Maria Clementina, pela Luísa Amorim e pelo Eugênio Rosa, entre outros, que me levaram a contactar com dirigentes associativos do ensino superior quando acharam que eu iria entender alguma coisa do que iria passar a ver. Estes dirigentes do superior resolveram enquadrar na Associação de Medicina pois sabiam existir na mesma outros estudantes do ensino secundário do Eiras, que era onde eu morava. Eu morava em Oiras, apesar de estar no Liceu de Cascais, e a pessoa que lá estava era o Pedro Filipe, porque tinha um irmão na faculdade, na Associação, portanto, que militava com bastante responsabilidade. E a partir daí o processo de integração na luta oposicionista acelerou para mim e para inúmeros de órgãos e começámos a rodar pelas associações disputantes em luta das ciências económicas, técnico e pelas cantinas universitárias e que tínhamos que batalhar como vocês todos para conseguir entrar por causa dos morios. Portanto, a UEC, aquela corrente, tem muito, muito a ver com toda esta situação política global que vivíamos e com o ensino secundário e com o ensino superior. Portanto, o mundo associativo, que é o segundo grande fator importante para mim, era um mundo fantástico. Era uma ilha de liberdade conquistada que o governo queria, o governo e impíde se esforçavam para reprimir e aniquilar ferozamente. As bancas de livros, os cartazes, os morais de paredes, os gráficos explosivos de todo o tipo, o MIS, os RGA, a informação, os comitês anticoloniais de todas as cores, como eu costumava dizer, tudo isto era um mundo à parte, empolgando, fechado pelos gorilas que tentavam nos ludivariar inexistente no ensino secundário e que passámos a querer e a tentar reproduzir. Foi isso que eu vi no ensino superior, foi isso que nós viemos no ensino superior. Não consigo deixar de me lembrar de gráficos tão explosivos como que vivam as cuecas da Cita Valls, nem mais um soldado para as colónias, são dois gráficos que eu não consigo esquecer. Havia tudo, de facto, naquele mundo. As campanhas da CDE de 73 e abriram uma enorme corrente de ação e atraíram centenas de jovens à CDE nos meses anteriores que vieram organizar-se na corrente associativa do Meijer e do EEC. Portanto, isto para entenderem como é que nós surgimos, a CDE, a luta oposicionista e o ensino superior foram determinantes. O EEC foi fundado em 72 e era forte no ensino superior em algumas associações, em bastantes, era influente, mas era completamente imperionária no ensino secundário. Éramos à volta de uma dezena, pouco mais, em crescimento cuidadoso, com alguma influência e que acelerou muito, como foram as outras todas correntes, após o 16 de dezembro e até ao 25 de abril, com as inúmeras ações do Rua e com a preparação e mobilização que a destina para o primeiro de Maio de 74 em particular. O Pedro Filipe era o responsável da linha de cascada e do Estrela e pertencia ao núcleo e dirigente desta aventura que era o EEC do Ensino Secundário. Miguel Portas, o Riabria e o Agente Minha Verá Logos eram os outros. Portanto, estes eram os nossos dirigentes e eram quem mobilizou toda esta gente para que acontecesse o que aconteceu. Na realidade, toda a organização do Ensino Secundário constitui-se a partir da concentração de jovens na sede da CDE dos Anjos que abriu ali na Almirante Reis. Até lá andávamos todos dispersos, participávamos cada um numa zona de proximidade familiar ou amigos nas lutas de resistência das associações do Ensino Superior em cooperativas por aí fora. Já falamos. Mas é na luta colonial, nas ações de propaganda de rua contra o regime, contra a guerra colonial, em manifestações, em caravanas eleitorais que estes jovens se conhecem e se vêm organizar. Os acampamentos e festas das reuniões de discussão política cimentaram essa relação e o eco do secundário foi lançado neste contexto. Na realidade, o nosso objetivo deste núcleo, desta corrente, era um objetivo de luta política geral contra a ditadura, contra a guerra, contra a censura, a libertação dos preços políticos, um mundo diferente e só, pouco a pouco, entrámos organizados no Maesle e começámos também a desenvolver trabalho associativo. Mas o nosso foco era outro. Portanto, o movimento estudantil na realidade aparece-nos quase como um instrumento que acaba por ser óbvio e para repetir qualquer coisa que achávamos de extraordinário no Ensino Superior. Portanto, a luta política antifascista, tudo isto que eu falei, na realidade, dado o contacto com a realidade que nos marcava a todos, moldaram-nos a nós e a vocês e moldaram-nos todas as formas que o Maesle, na minha opinião, veio a assumir. E com isto chegamos à linha do estudo, que era onde eu vivia, onde nós vivíamos no final dos anos 60 e 70. A linha como nós os que lá vivíamos designávamos, alinharam o melting pot social grande, viviam por lá duas classes que entretanto desapareceram. A classe operária já desapareceu, a burguesia também já desapareceu. Agora temos uma classe democrática, terraplanada, que é a classe média. Ou se calhar até a classe média somos só contribuintes. Aliás, o povo também é uma categoria, é um ilustre anónimo que está a desaparecer. Aparece e reaparece nas eleições conforme está a jeito a quem faz o discurso. Na realidade, o que se passava na linha era uma explosão de habitação nova para a burguesia. Era a grande tendência. Era o período de Jota Pimenta, em Paço de Arcos, eram, mas, os bairros sociais, as vivendas, os prédios, os condóminos reservados, os bairros latas miseráveis que existiam e o contraste entre o interior dos bairros degradados e o litoral dos bairros mais finos era gritante e era evidente para todos nós. Mas era uma zona nova, com boas escolas, urbanismo, cuidado e novas construções. Há um facto que as pessoas não notam, mas que se torna importante neste contexto, é que na linha à presença dos militares era muito grande. Portanto, havia o regimento de transmissões, havia o regimento da trilharia, havia a fundação da Oeiras que fabricava armas, canhões, com o hotel Janal da Nato. Portanto, a guerra estava muito presente para todos os jovens, para todas as pessoas que viviam na linha de estúdio. E as escolas da linha referiam a esta mistura. Os novos liceus de Oeiras e de Cascais misturavam os jovens oriundos de várias camadas sociais, com excepção dos colégios particulares para as camadas altas da burguesia e mais privilegiadas. Os santos proliferavam. Era o Santos o Rio de Seguro, era o Salaseante, era os maristas, era o Santo à direita, à esquerda, e mais uma... Sem exprimor para nenhum santo, mas isso existia. Mas os jovens da linha eram rebeles, como todos os outros, como qualquer jovem. Nós não queríamos ser chamados de meninos da linha. Isso era um insulto, era uma coisa terrível. Meninos da linha, portanto, era ser sinónimo de menino rico, bom, vocês sabem, ninguém queria ser da dificuldade. Era sinónimo que era se menino bem ou riquinho. Os alger diziam que era de Lisboa, os de Passos de Artes diziam que a linha começava em Oeiras, Oeiras devia nem pensar, isso começa em Carcavelos, São João dizia, não, não, isso é Cascais, portanto, ninguém era da linha, portanto, por aí fora. Quando pensamos na linha, para quem conhece, aquilo que eu me lembro melhor é os clubes do hockey, portanto, era o Algex, depois vinha o Passos de Artes, depois era o Oeiras, Carcavelos, o Estoril, Cascais, conforme se ia afastando de Lisboa, subia-se na escada social e dos clubes também. Portanto, isto era um pouco a linha do Estoril. Portanto, mas era uma escada social, quanto mais longe, mais alto e não tínhamos futebol. A diversidade social na linha era, por isso, bastante grande, muito mais do que um Lisboeton podia imaginar. Era mesmo muito grande, era uma grande misturada e sentia-se nos liceus. A partir de Carcavelos começava a comunidade hippie, o gurumaradja, o consumo da xix, a música, as festas mais underground e, simultaneamente, o não à guerra, o tema da deserção, da oposição ativa ao conservadorismo rena. A Europa, basicamente, era um era a Meca e Londres era a Meca e isso era um contraste gritante com os incríveis captados de droga, loucura, morte, ou vai cortar o cabelo ao gandulo, vai trabalhar e nós, no fundo, só queríamos ser livre, mas era isso que todos nós ouvíamos e ali muito mais, muito mais diretamente. O Meias em Cascais era embrionário, mas sentia-se que estava a crescer. A polícia de Cascais, na realidade, era em São João e era dinamizado e dirigido essencialmente pela Ana Cristina Leonardo. A Ana Cristina Leonardo já tinha visíveis os seus traços básicos, era corajosa, tinha grande humor, era impulsiva, era provocadora e era uma amiga que fiquei a admirar e fui seguindo o percurso público escrito. discutia muito comigo, ria-se e queria saber à força se eu era do PC. Estava sempre na capa António Miguel, pá, tu tens que ser és do PC, és revisionista, tens que ser do PC e eu respondi-lhe, é pá, eu não sou do PC nenhum, pá, nem sei o que é que estás a falar, nem sequer percebo o que é que estás para ir a falar. Portanto, é pá, deixa tanto, pá, tens que me dizer o que é que se passa, pá, pá, deixa lá isso. Pronto, discutíamos, veníamos, fazíamos muitas distribuições, só que a ação repressiva na escola era muito forte. Não é por acaso que aquele deputado fala do do liceu, porque na realidade o lado dirigente da Ana e do maestro estava a crescer muito, nós, eu quando chego vou apoiando, mas já lá está e aquilo estava a crescer e tínhamos um um contínuo muito maluco, para não dizer pior, o Pedro aconselhou-me a chamar-lhe outro novo mas o homem volta e meia aparecia à solta com uma tesoura, cortava os cabelos aos rapazes, as saias às raparigas. Foi fantástico porque fez muito trabalho pela oposição, portanto, ao mobilizar os estudantes contra todo aquele regime repressivo cada vez pior. Os cafés e os largos da estação estavam a ser um álbum e lembro-me de um movimento alto que não conseguia ainda perceber a data, se foi antes do 16 de dezembro ou antes do dezembro ou antes ou depois, foi um comício que nós fazemos em que este senhor aparece lá, grande dirigente, a mobilizar a escola, a fixar-nos um cartaz, basicamente, estou a falar da linha dos popes. Eu, mais a ver, a apoiar, mas o movimento era dos popes, digamos, era ele que falava, era a Ana e os moritantes que o mobilizavam. Pá, que aquilo acabou mal, não é? Com a polícia a chegar, a fechar a escola, cenas de pacadaria lá com o tal maluco do Contino que queria tirar aquilo dali e pronto. Mas foi um momento importante. Na realidade, não me lembro se foi antes ou depois do 16 de dezembro. O 16 de dezembro foi um dia especial para mim, para a minha família. Tínhamos um familiar, um médico aqui em Lisboa, havia sempre um jantar familiar e isso para mim foi ótimo porque era um libido maravilhoso para eu poder sair de casa rápido e dizer que ia comprar uma prenda para o tio e aparecia no jantar. Na realidade, nunca mais voltei àquele jantar. Fui excluído desses jantares no futuro porque o homem ficou muito afendido. Ele era uma joia, era uma pessoa muito interessante, um homem, mas era muito conservador. Mas o homem não conseguiu encaixar. Ele dizia-me, o menino foi para uma reunião e foi preso em vez de ter vindo jantar comigo. Aquilo não não tem mais encaixado. E portanto, o resto é sabido, não é? Estávamos lá todos. Eu lembro-me muito bem daquilo tudo. Quando fomos cercados, lembro-me da polícia, das motelhadoras, deles quererem empurrar-nos. Não teve grande piada porque Ribeiro de Santos tinha sido morto há pouco tempo. Portanto, a gente olhava para aquilo com algum medo com... Mas pronto, fizemos o nosso papel, fomos duros, enfrentámos, tentámos e depois fugimos para dentro da sala que já estava a demorar um bocado. Mas pronto, lembro-me dos apontamentos queimados, das células hipersaturadas da tarimba, 50 pessoas num lugar de 5 ou 10. Lembro-me maravilhosamente daquelas latrinas turcas completamente entupidas de tudo e dos apontamentos também e um perfume maravilhoso a noite toda da solidariedade, da falta de comida, do tabaco que acabou. Da conversa com o Rui Gomes porque já estávamos juntos, estávamos lado a lado na cela à meia da noite já estava tudo a dormir e eu percebi que ele estava preocupado que o que é que se passa? Se calhar eu vou para Caxias mas claro, só podia estar preocupado com o mal mais preocupado ainda fiquei eu porque somos todos um bocadinho egoístas quando tinha mano bolso no meu casaco e tinha de repente detectei que os meus apontamentos continuavam por destruir e eram apontamentos das últimas linhas da UEC e desta praia toda e aquilo era uma desgraça e ele resolveu era mais velho e se andava com essa merda pronto acordou-me a malta toda e desatou toda a gente a comer e lá que nem sei que mas normalmente o auge para mim foi quando nos vão cortar o cabelo não é que me fizesse muita impressão eu também tinha cabelo comprido quando estamos a subir umas escadas enquanto o Pedro Felipe e o Miguel Portas o Portas a rir se as gargalhadas com aquele riso característico quem é sabe bem ria-se loucamente o Pedro quase que chorava e eu disse ah pronto isto não tem problema nenhum então se a rir não há aqui problema nenhum vamos todos para o cabelo isso vai ser vai ser fantástico e portanto isso foi a minha recordação do 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 16 de dezembro do dia mas eu queria destacar duas ou três coisas para terminar porque o Luís já está aqui a tal que é eu acho que o 16 de dezembro mostrou de uma maneira muito clara o empenho repressor do regime portanto aquilo que me chamava a um ponto em que tudo o que mexe e fala algo tinha que ser preso e portanto não há outra explicação para a nossa prisão para a miúdos de 13, 14, 15 anos serem 150 putos presos de uma só vez só mostra um bocado o desespero a falta de norte que ali ocorria porque tudo correu mal ao lado deles para além do que nos correu particularmente a nós mal bem portanto mas na realidade a PIDE e a polícia já tinham uma clara noção de quem éramos já nos tratavam pelo nome estávamos infiltrados pela PIDE como sabem eram remunerados por isso a PIDE já aparecia nas nossas casas sem convite na minha casa e no Pedro e na casa de outros por aí fora portanto aquilo estava a ficar cada vez pior eu penso que esta ação foi muito motivada porque eles não podiam deixar que acontecesse no ensino secundário o que estava a acontecer no ensino superior seria o desastre total para o regime em Lisboa que o movimento associativo que o maestro ganhasse um peso tão grande e tão poderoso como o que estava a acontecer no ensino superior e aqui já foi dito e bem até ao 16 de dezembro e muito particular a partir daí portanto as ações eram contínuas eram diárias portanto aquilo já acontecia mesmo sem controle da direção sem controle das organizações políticas e que ele já estava a começar a ficar cada vez mais avassalador e a polícia de choque aparecia o Maltese e o Pereira deviam querer ser sócios de uma erva para ler à proximidade portanto aquilo começou a ser chato mas há um outro efeito que eu acho que foi óbvio e importante e que não é muito pensado que é o 16 de dezembro uniu as diversas correntes políticas apesar das divergências que todos nós tínhamos ou que achávamos que tínhamos porque éramos também muitos miúdos inventávamos muito entreminhávamos de ouvido e reproduzíamos também portanto aquilo uniu as várias correntes no sentido em que nos deu consciência da importância do movimento associativo e da força que o Maia tinha e da força que nós tínhamos e daquilo que já estávamos a conseguir obter isto tornou-se um fator gigante para mobilizar ativistas e estudantes e virou um enorme movimento de solidariedade estudantil em todas as escolas no fundo chegou até a impulsionar na minha opinião claramente a luta para dentro e para fora das escolas para acabar agora mesmo só uma nota mais ou menos pessoal que é a partir do 16 de dezembro para mim tudo acelerou tudo acelerou na minha vida e acho que para muitos de vocês também aconteceu portanto o Maia estava a lançar é a grande conclusão que eu posso tirar do 16 de dezembro em vez de destruir solidificou chamou muita gente ao Maia a todas as correntes nós do nosso lado sentimos que aquilo estava a crescer muito o regime no fundo agravou a sua situação nas escolas reprimindo cada vez mais as lutas acentuaram-se e o reforço do movimento associativo do Maia da UECA os problemas em minha casa aumentaram exclusivamente como se deve calcular e portanto no fundo para mim passou de tudo a ser muito nocturno no dia a dia era sem cor tantas eram as dificuldades à aceleração e tantas as ações de oposição que existiam dia a dia até ao 25 de Abril que nem tempo dava para estudar portanto isso já estava completamente fora de hipótese que o nosso dia a dia era fazer política e movimento associativo O Abril de Schaffer me defendeu a mim e ao Portas a Pida andou a visitar-nos o reitor levantado a problemas cinicamente os professores a maior parte quando precisei deles como testemunha disseram claramente não me metem nisso portanto era até posso compreender não era não era não dava jeito aqueles que não se recusaram aqueles que foram solidários foram obviamente todos os colegas portanto e a solidariedade estudantil foi muito importante e o que eu retenho é que a partir daquele momento por muito que os contínuos nos quisessem reprimir nós pudemos passar a falar livremente porque ninguém podia dizer que não estávamos rapados toda a gente sabia que estávamos presos perguntavam-nos o que tínhamos sido presos perguntavam-nos o porquê e a gente falava portanto os contínuos podiam ir embora e aquilo portanto foi um acelerador de tudo isso depois foi o costume congressos de Aveiros protestos em Caxias entretanto foram desprezos a minha irmã foi para Caxias andámos por Caxias a protestar a polícia prometeu-nos novas visitas isto para dizer que tudo acelerou de tal forma que só vos posso dizer bendito 25 de Abril e obrigado pela paciência e obrigado pela paciência